A gente volta a falar sobre a operação também da Polícia Federal em Brasília. 38 pessoas ligadas ao Ministério do Turismo foram presas, entre elas o secretário executivo da pasta, Federico Silva da Costa. Essa operação é para combater o desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. E a gente conversa agora por telefone com o comentarista Merval Pereira. Oi Merval, bom dia. Bom dia. Pois é Merval, mais essa operação aí, mais um ministro, né? O governo já se pronunciou, como é que isso está sendo aí, essas conversas aí nos bastidores em relação a mais esse ministério aí que sofre uma baixa? Olha, esse caso é um caso tão delicado quanto o do Ministério da Agricultura. Por se tratar de um ministério ocupado por um, indicado pelo presidente do Senado, José Sarney. O Ministério da Agricultura é uma indicação do vice-presidente Michel Temer. Então, os dois do PMDB, o principal partido de apoio do governo e dois dos principais apoiadores, né? Presidente Dilma. Então, esse é um ponto delicado. Agora, a ação da Polícia Federal é uma ação muito ampla, né? E muito decidida. Então, é um fato a ser apaldito, porque indica que a presidente Dilma não parou a sua ação de limpeza ética no seu ministério diante de problemas políticos como esse delicado, que envolve, inclusive, ações no Amapá, terra onde o presidente Dilma Sarney era eleito senador, né? Então, tem um aspecto político relevante essa investida no Ministério do Turismo e deve ter consequências importantes. O bom de salientar, dessa vez, é que a presidente Dilma está indo adiante, apesar das dificuldades políticas. O que parecia que tinha ficado um pouco difícil no Ministério da Agricultura, no Ministério do Turismo, agora ela foi adiante e prendeu, o Polícia Federal prendeu até o secretário executivo, né? No Ministério da Agricultura, o secretário executivo foi demitido. Então, nós estamos vendo uma situação limite em que ficará definido se o governo realmente quer fazer uma limpeza ética no seu Ministério ou se vai parar diante de problemas da sua base aliada. Essa atitude da Polícia Federal é uma indicação muito positiva de que a limpeza vai adiante. Bom, Merval, então, são dois tipos de avaliação, né? Primeiro, uma crise ministerial em que a gente tem o DENIT, quer dizer, aí tem o Ministério da Agricultura, agora o Ministério do Turismo e a outra avaliação, apesar do poder individual da Polícia Federal, é de que o próprio governo estaria continuando a fazer esse limpo. Esse deve ser o discurso do governo a partir dessa crise, ou diante dessa crise, que continua investindo na limpeza, vamos dizer assim, das instituições mais importantes do governo? É, eu não sei se o governo vai assumir tão explicitamente esse discurso, né? Porque são situações politicamente delicadas. Mas, de qualquer maneira, os fatos concretos demonstram isso, né? O que essas crises todas estão deixando claro é que a maneira como é formado o Ministério nessa política de divisão de feudos para cada partido, leva a uma corrupção generalizada. Já virou uma coisa que não é pontual, é uma coisa que atinge vários ministérios e deve atingir outros ministérios também. Então, o que fica claro é que o governo vai precisar, a médio e longo prazo, rever essa maneira de distribuir o Ministério para seus aliados. Ô, Merval, você falava sobre as indicações, né? Que o Ministério da Agricultura tinha sido, o ministro tinha sido indicado pelo vice-presidente Michel Temer e o ministro do Turismo pelo presidente do Senado, José Sarney. Como é que fica agora, com essa demissão aí no Ministério do Turismo, a relação do PMDB com o governo que já vinha sendo arranhado há algum tempo por conta daquela disputa de cargos no segundo e terceiro escalão? O PMDB não saiu muito satisfeito. Como é que fica agora a relação com o governo? Bom, eu acho que o PMDB não tem muita condição de reagir a essas atitudes do governo federal ou da Polícia Federal, porque, diante das evidências de corrupção nos ministérios, era só o que faltava, o PMDB sair defendendo os corruptos, né? E defendendo explicitamente esse tipo de atuação dos políticos, com emendas parlamentares desviadas e esse tipo de coisa. Então, realmente, acho que vão ter que aceitar e vão ter que rever a maneira como tratam as indicações para o Ministério, né? Eu acho que o recado que a presidente Dilma está dando é esse. A coalizão governamental é importante, mas não pode impor um tipo de gestão pública corrupta, como está se verificando em vários ministérios, né? Acho que essa é a grande mensagem dessas atitudes todas e é o grande avanço político que nós estamos tendo no governo federal. Acho que há um avanço essa indicação de que os partidos podem indicar pessoas para ministérios, mas não serão poupados em caso de corrupção, serão responsabilizados por esses atos. Acho que isso é um grande avanço. Merval, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana, estou falando do estúdio de São Paulo. Eu queria saber se você sabe qual é o sentimento, nesse momento, na esplanada dos ministérios. Há um receio deflagrado por essa caça às bruxas? Provavelmente, provavelmente. O mais certo é que os ministros estivessem até o momento avaliando até que ponto chegaria a disposição da presidente Dilma de fazer essa limpeza ética no ministério. E acho que essa atitude hoje no Ministério do Turismo prova que ela está disposta a ir até o fim. E acho que no Ministério da Agricultura foi um pouco mais cuidadosa na administração da crise porque o ministro Wagner Rossi, de qualquer maneira, já é um político tradicional, experiente e já tinha experiência no Ministério da Agricultura, no governo Lula. Esse ministro, Pedro Novaes, ministro do Turismo, indicado pelo ex-presidente José Sarney, é um político, fora o apoio do Sarney, ele não tem nenhum tipo de apoio político maior e de importância maior. Então, provavelmente, facilitou o trabalho da Polícia Federal. Mas o sentido geral da atuação é um sentido positivo de avanço no controle da corrupção. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.